Boa tarde turminha do segundo, terceiro e quarto, quinto ano. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a tia Marina e hoje eu trouxe uma aula de informática muito legal para vocês. Vamos lá? Deixa eu abrir aqui o meu Word, né? Como vocês podem ver, tem quatro imagens aí, né? E o que é para ser feito. Então vamos lá. A primeira coisa que vocês vão fazer é entrar na internet e escolher quatro imagens. Pode ser quatro imagens que vocês quiserem. Do que vocês quiserem. Então a tia Marina escolheu uma bonequinha, um lago, um peixinho, um Nemo e uma casinha. Feito isso, eu escolhi cada uma, fui lá, copiei e colei no Word. Colei aqui, como vocês podem ver no meu documento do Word, as quatro imagens. E depois que eu copiei e colei essas quatro figuras, o que eu vou fazer? Eu vou escrever uma redação aqui mesmo no Word, falando dessas quatro figuras. Então eu posso começar assim. Era uma... Deixa eu aumentar a letra aqui, senão vocês vão enxergar. Tá muito pequenininha. Então era o... Letra maiúscula, tia Marina. Era uma vez uma menina chamada Ana. Ela estava caminhando pela rua e encontrou uma linda casa com um lago. Ana, muito curiosa, foi até o lago espiar. E encontrou um lindo peixe laranja com lista das brancas. E vou continuar a minha história. Vocês vão fazer do jeito que vocês quiserem, com a figura que vocês quiserem. Tá bom? Importante tirar foto e enviar pra tia Marina. Ai, tia Marina, não tenho computador. Recorta de revista figuras, desenha e escreve a redação. O importante é fazer a atividade e mandar foto pra mim. Tá bom? A tia Marina tá morrendo de saudades de vocês. Espero que todos vocês estejam bem, tá bom? E logo, logo a gente vai se ver. Um beijo e até a próxima aula.